Ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engines running, liftoff, we have a liftoff. Eu perguntei a Neil Armstrong, eu conheci pessoalmente o Neil Armstrong, eu mostrei para ele, a face, a terra na lua tem essa cor aqui? Ele falou, exatamente essa cor. Foi quando eu descobri que a lua, a face da lua, tinha a cor de terra. Eu falei, então você pode ensinar aí que essa é a cor da lua, ele falou, do mundo esflipto. Eu tenho um certo fascínio para essa coisa do espaço que eu comecei a minha vida de comunicação com esse tipo de informação lendo história em quadrinhos. Então, quer dizer, eu li muito mais história em quadrinhos do que Monteiro Lobato do que qualquer outro autor brasileiro. Eu sempre falo que meus heróis foram o Fantasma, o Super Honor, o Batman, o Terceiro Marino e alguns personagens que pouca gente se lembra deles. Brick Bradford, por exemplo, e o Flash Gordon, que era o concorrente do Brick Bradford. Então, eu sempre viajei pelo espaço. A primeira história de quadrinhos que eu fiz no meu caderno de desenho era um astronauta, viajando pelo espaço. Essa história é engraçada, quer dizer, todos nós, cartunistas brasileiros, Somos influenciados por uma escola de cartunistas que o desenho era muito bom, era quase uma obra de arte. A gente tinha um certo fascínio pelo desenho bem feito. Hoje em dia, o cartoon é a chave, a mensagem é mais importante que o desenho. Basta que o desenho comunique, como é o caso do Boulisky, basta que o desenho diga o que você está querendo mostrar, já está bom. Nós não, a gente caprichava, eu, Jaguar, Cláudio, Fortuna, todo era um desenho de qualidade. Milor Fernandes, que era o nosso líder, assim, todo mundo sabia que alguns desses grandes cartunistas tinham feito um livro para criança, porque esses álbuns coloridos. E a gente sempre pensou, um dia eu faço um livro para criança, um dia eu faço um livro para criança, com o meu desenho. E aí eu fui levar o Jeremias do Bom, que é um personagem que eu tenho, para uma editora que estava fazendo uma revolução editorial aqui no Brasil. Aí, ele falou, vou editar seu livro sobre Jeremias do Bom. Eu queria tirar o personagem do jornal, fazer um livro e passar para outra. Aí, ele topou, topou, vou fazer, vou editar o seu livro. Você não tem um livro para criança? Eu queria fazer um livro para criança, assim, desses álbuns europeus. Aí, eu falei, claro, aos todos os tempos. Então, você podia trazer para mim? Digo, onde é que é que eu trago? Ué, se eu tenho tempo, trago amanhã. Era sexta-feira. Eu falei, amanhã eu não posso, não sei o quê, mas segunda-feira dá para eu trazer. Falei, então, tá bom, eu tenho pressa. Segunda-feira eu estou esperando você aqui com um livro, traz para eu ler. E aí, eu fui para casa e não tinha livro nenhum. Eu não tinha que fazer um livro de sexta para segunda. E aí, eu fui para casa, pensando, como é que eu vou desenhar e buscar um livro de tinta e transparas, coelhinho, nuvenzinha, bichinho, personagem que eu vou fazer. Aí, eu falei, mas livro para criança tem que ser bonito, tem que ser colorido. Falei, só se eu transformar uma cor num personagem. Ah, vou transformar uma cor num personagem. É isso. Agora, precisa ver que cor. Eu já sei. Aí, o amarelo casa com azul, nasce um filho verde. Não, isso não chega. Eu sei o que eu quero. Aí, eu passei num cartaz, em frente do cartaz da Machete, que tinha foto do... A primeira foto tirada da Lua com a Terra no espaço. A Terra azul e o primeiro plano, aquele chão bege. Aí, eu falei, já sei o que eu vou fazer. A história dessa cor aí, que não tem lugar para ir na Terra. Inventei que não tinha... Achei de coisa bege aqui na Terra, mas para contar a história, valeu. Quando eu cheguei em casa, a ideia já estava pronta. É só escrever o texto. Aí, eu escrevi o texto, queria fazer a boneca. Aí, eu fui comprar contato, que eu recortei e montei a... E montei a... O Fritz inteirinho. Levei segunda-feira lá na editora. Foi o maior sucesso que eu já experimentei na minha vida. Música Aí, o editor, o diretor da... Da editora, entrou na sala e disse, que coisa extraordinária, eu quero o menor papel, eu quero o capadulo, eu quero fazer... E fez... Olha, o Fritz foi lançado apoteoticamente. Sabe? Eu... 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 Eu dei uma... A maior noite ao autógrafo. Eu cheguei das... Das nove da manhã às duas da madrugada, autografando. Comendo sanduíche, bebendo água, saindo para ir ao banheiro. Foi um... Uma coisa apoteótica. E o livro... É... Acabou sendo traduzido para vários países. E me transformou no autor para criança. A partir daí, nunca mais fiz nada a não ser escrever o livro para criança. Aí, deixei de fazer charge. Entendeu? Eu fiz charge durante muito tempo, mas... Depois, a... A atividade de autor infantil prevaleceu. Música Na verdade, o Fritz é uma história recorrente. É o patio feio. É sempre... É uma das histórias mais comuns do mundo. O cara que... Ninguém dava nada para ele. Ele venceu na vida. Esse ser humano existe. Por isso é que... Todo mundo acha... Que... Um dia vai chegar ao seu dia. Isso está na alma das pessoas. Por isso é que o Fritz fez tanto sucesso. Mas... Não... Não... A novidade... É... É como eu fiz o livro. O livro... Você vai virando a página... E a narrativa vai seguindo. Entendeu? Só tem cor, não tem desenho. Entendeu? É... 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 Foi a maneira nova de contar uma velha história, Fritz. Eu tive mais prazer que vocês. Muito obrigado. Obrigado. Tchau. Depois... Você tá bom? Depois você monta. A gente encenou... A despedida. Vai ter muito... Uhum.